Vamos agora ter que ouvar. Por acaso, eu não me lembro da minha vida sem o YouTube. E o YouTube só tem 11 anos. É. Não me lembro da minha vida pré-YouTube. Olha, já vem, está bem, Márcia. Ok, ok, até já. Seguimos então para a rubrica dedicada às redes sociais. Já perceberam que hoje nos falasse sobre o YouTube, que fez 11 anos no passado dia 21 de maio. Também é gêmeo do YouTube, como eu. Connosco temos o Vasco Marques. Vasco, deixa-se estar. Está junto. É com muito prazer que te recebemos. Igualmente. Então, vamos ter aqui um direto hoje. É verdade, estamos a transmitir em direto. Até parece que nós não estamos em direto. Nós às vezes estamos em direto em cima de direto. Não, isto é muito mais à frente. Isto vale mais. Aliás, nós devíamos ser remunerados a laborar, porque nós estamos com dois direitos. Ok, então íamos colocar três direitos. Era o ideal, não sei o que era. Sim, sou-se indicativo. Então, o que é que se vai passar? Olha, então estamos a fazer, de outro programa fizemos transmissão em direto para o Facebook. Hoje estamos a fazer transmissão em direto com o smartphone para o YouTube. Também é possível fazer transmissão para o YouTube com o smartphone. Tem vantagens e também tem desvantagens. Portanto, é um público diferente, tem mais qualidade, em formato panorâmico, vai para a nossa rede do YouTube. Portanto, é muito interessante. Já estamos em direto. Eu vou mostrar. Isto é meio assustador. Já está aqui, vou pôr em fullscreen. Portanto, estamos aqui... Podemos pôr o link na página do Olá Maria, Molly. Cá está. Ah, boa, que assim pôs. Já agora, curioso que... Qual é o endereço que está a Vasco? Se pesquisarem por Porto Canal em Direto Vasco Marques, no YouTube aparece logo, ou então está no Facebook. Já partilhamos no Facebook. Deixa ver-te. Deixa-me ver como é que nós estamos em direto. É que uma pessoa precisa ter a perspectiva... É um outro ângulo. E está com uns segundos de delay? Tem, normalmente, 30 segundos de delay. Ah, ok. Depois que estavas a mostrar o EAP, agora sou eu que tenho o EAP na mão. Exatamente, já mudou. Exatamente. Que maravilha. As pessoas podem comentar aí, diretamente na aplicação. Portanto, pode haver essa interação com o público, neste caso, com a transmissão em direto. É muito interessante. Há bocadinho, estavas a dizer que não imaginavas a tua vida sem YouTube. Eu não me lembro. Quer dizer, é... Eu lembro-me, mas lembro-me daquilo que eu pensava. Portanto, é em 2005. Eu lembro-me de pensar assim, mas quem é que se vai dar ao trabalho de enviar vídeos para o YouTube? Quem é que não tem mais nada para fazer na vida? E hoje, o fato de me enviar vídeos para o YouTube, já tem lá, pará, uns 1500 vídeos só num dos canais. E na altura, achava estranho, e achava que o YouTube não ia dar em nada. Olha que é lá coisas, não é? Até porque em 2005, eu creio que as câmaras de filmar ainda eram em cassetes. Eu já era mãe em 2005. Eu lembro-me da minha vida sem ser mãe. Não me lembro da minha vida sem YouTube. Boa comparação. Em 2005, eu creio que as câmaras de filmar ainda eram em cassetes digitais, não eram em cartões de memória. E, portanto, o processo de passar por um computador é muito mais dificultado. Bem, mas o YouTube depois foi comprado passado um ano ou dois pela Google. Não era da Google, foi comprado pela Google. E hoje é um sucesso gigantesco. Tem mais de mil milhões de utilizadores. O que estamos a fazer agora, para além da transmissão, estamos lá na grua, temos uma câmara de 360. Não sei se já reparaste. Ai, meu Deus, tu és! Estamos cheios de gado. Tenho mais gado, já descalva. Mais! Tenho mais. Temos uma câmara que foi acoplada por cima da grua, que está a gravar em 360. E depois, este conteúdo vamos publicar no YouTube também. Ou seja, as pessoas vão poder ver em todas as direções no movimento que a câmara está a fazer. Vai ser fantástico. Oh, meu Deus! É seguido, vamos ter dança e depois vão poder ver a dança em 360. Também dá para transmitir em direto com esta câmara. Por acaso, não estamos a transmitir. Podíamos transmitir, mas é uma funcionária nova, disponível desde há duas semanas. Só no YouTube é que é possível fazer isto. E com esta câmara, o que é fantástico. Sim! Vocês hoje têm que estar de sorriso na cara, mesmo todos que estão aí. Murtinhos por aí para casa. Fortes de trabalhar! Está a aparecer tudo em tua mão. Está a aparecer tudo! Não digam mal de nós! Também capta pensamentos esta câmara. Olha o Pedro! O Pedro está a adorar! Olha todos! Adeus! Os câmaras! Isto é bom! Isto tem que ser tudo produzido agora, tudo caracterizado. Isto tem que haver aqui um cuidado. Maria, tenho aqui mais um gadget. Mais um! Trouxe uns óculos para ti. Uns óculos? Eu sou miúpa, eu não vejo nada! Estes são os óculos da Google. Este projeto se chama-se Google Cardboard. É em cartão, portanto é low cost. E vou só montar para experimentar-se. Agora isto dobra-se. Isto dá para mim. Não dá para a I.O. Na I.O. Não usa coisas low cost. Das tendências. Era uma outra. Também existem sem ser low cost. E agora encaixamos assim. E agora? Isto é a caixa. Aqui vamos colocar o smartphone. Tapamos. E depois é só colocar assim e vemos em 360. Não vamos ver nada porque não tem telefone. Mas colocando-lhe um telefone com o YouTube. Isto é que há coisas muito estranhas neste momento. Tapar os olhos, não é? E tu pões aqui o telemóvel. Vamos ver o telefone. Quando éramos pequeninos era para não estarmos perto da televisão, não é? Agora estamos a 2 centímetros da televisão. É, o telefone coloca-se aí. E ao rodar o Google Cardboard vemos em todas as direções. Ou seja, esta filmagem que está a aparecer aqui na câmera 360. Depois vamos poder consumir de várias formas. No computador, rodando em todas as direções. Na aplicação mobile, rodando o telefone. Basta rodar o telefone. O que queres, Arnaldinho? Ora, cá está. Cá está com lá a transmissão em direto do telefone. Isto é uma canseira. Isto é muito direito. Isto é muito direito. Isto está. Vamos também poder colocar aí o telefone e ver o programa que estamos aqui a gravar. Basta rodar a cabeça e vamos ver em todas as direções. com este destrutivo. Na aplicação de YouTube tem lá um símbolo dos óculos, precisamente, que tocamos lá e conseguimos ver com este aparelho. Oh, Paz, diz-me lá. Como é que estes conselhos estão sempre tão atualizados? Estás à frente do próprio tempo. Estás sempre tudo. Não, é uma grande tendência de 2016, por acaso, curiosamente. Ah, e é? Uma delas é o Mobile Livestream. Ok. Ok. Que elemento fora. Há vários pontos fortes de 2016. Dois deles é o Mobile Livestream. Outro são os conteúdos de 360. Foto e vídeo 360. Já agora, aquela foto 360 que fizemos foi um grande sucesso. Estava espetacular. Claro que foi. É verdade. Outras curiosidades que eu gostaria de dizer. Como fazemos 11 anos, o YouTube faz 11 anos, algumas curiosidades e algumas coisas novas. Aqui dois pontos. Curiosidades. É possível ganhar dinheiro com o YouTube, não só como YouTuber, que já existem muitos, em Portugal também, em que podem ganhar dinheiro com publicidade. Mas existe uma função nova que permite alugar ou vender vídeos. E em Portugal já está disponível. Ou seja, vamos supor que eu grave um curso online, por exemplo, e posso alugar ou vender aquele vídeo e ganhar uma receita dessa forma. Portanto, é uma forma adicional de obter receitas. Ou até ter um canal pago. As séries, pessoalmente, costumo optar por aí. Tem um canal pago com capítulos adicionais, capítulos extras, making of, e que pagando um valor tem acesso a esse canal. Outra das novidades é o YouTube Red. O YouTube Red é igual ao YouTube, só que é pago. Portanto, há uma versão paga do YouTube também. Não fazia ideia. Quem quiser pagar, quem não quiser pagar, tudo bem, continua com o YouTube normal, vê os anúncios que o YouTube tem. Quem quiser pagar, não vê anúncios, tem acesso ao YouTube Música, que é mais um novo serviço. É um YouTube só de música, tipo um Spotify, mas do YouTube, em que eu posso descarregar as músicas, como o Spotify na versão paga também tem. E, portanto, ao ter esse YouTube Red, para além das músicas, tem acesso a conteúdos sem publicidade. As pessoas que acham-se muito a publicidade, se o quiserem, podem pagar. Sempre a aprender. Alguma coisa está a pitar. É só o forno. Poderia ser uma das mil câmeras que o Vasco tivesse instalado aqui, mas não. É o forno da nossa Mónica. Muito simples. As duas câmeras estão muito bem programadas. Estão bem programadas, não é, Piton? Uma outra função nova muito interessante. Muito rápido? Rápido. É desfocar vídeos no YouTube. Desfocar? Eu achei que o objetivo era mesmo focar, não é? Também. É importante. Mas imaginamos que fazemos um filme que aparece uma criança, matrícula de automóvel, ou alguém que diz, eu não quero aparecer. Como no Street View, desfoca as caras automaticamente. Então o YouTube agora tem uma função fantástica que eu ativo e ele automaticamente, quando detecta caras, desfoca. Ou se eu quiser ser matrícula de automóvel, seleciona a matrícula e ele segue o carro em movimento e desfoca em movimento aquele objeto que eu selecionei. Isto é muita informação. E há muitas mais. Isto é só um cheio. Estou, eu acredito. Tu dormes, Vasco? De vez em quando também durmo. Foi assim, muito claramente. E comes? Também como de vez em quando, como se pode ver. Também danço de vez em quando. Danças, o quê? Não tão bem como aqui os nossos convidados. Ah, estes dois loucas que estão aqui. Não, não. Então vamos até eles. Listen.